Aieiô mamãe, caô o cabecilho ou vá Aieiô mamãe, caô o cabecilho ou vá Eu vi xango na pedreira, mamãe Oxum, lá na cachoeira Ele é xango nessa banda, ele é xango no enda Firma no Umbanda, Cajê, da Caô, Cabeça e Liobá Papai Xangô vem no Umbanda, Papai Xangô vem no Conga Olha firma no Umbanda, Cajê, da Sarava no Enda Mamãe Oxum já vem vindo, já vem pra Sarava Papai Xangô tá no Umbanda, Cajê, da Caô, Cabeça e Liobá Eu vou pedir a Xangô, eu vou pedir no Conga Firma no Umbanda, Cajê, da Caô, Cabeça e Liobá Ela é roxo nessa banda, ela é roxo no Conga Firma no Umbanda, Cajê, da Caô, Cabeça e Liobá Eu vou pedir a Xangô, a proteção no Conga Mas ele veio de uma roxo no Conga Mas ele veio de uma roxo no Conga Eu vou pedir a Xangô, a proteção no Conga Olha a Castelo Eu vou pedir a Xangô, a proteção no Conga Eu vou pedir a Xangô, a proteção no Conga Firma no Umbanda, Cajê, da Caô, Cabeça e Liobá Olha firma no Umbanda, Cajê, da Caô Ele é Xangô, a laver, seu agachoso, Zambará Eu vou pedir a Xangô na pedeira Louvado seja